Minha gente, eu já falei um milhão de vezes sobre essa questão homossexual Não existe nenhum gene gay O homossexual destrói a família Não há como a família se sustentar com a homossexualidade sendo aceita como normal Porque o homossexual não gera descendência Então a homossexualidade é o fim da espécie humana Nenhuma, repito, nenhuma resolução do conselho de psicologia Não pode impedir uma pessoa que quer se tornar heterossexual De conseguir este seu desejo Não é doutorzinho que vai ficar falando como a ciência Tem que trabalhar Ok, vai, vamos falar do Malafaia Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet E muita gente mesmo tinha pedido pra eu comentar sobre a entrevista do Silas Malafaia na Marila Gabriela Que já faz um tempão, já virou assunto, já morreu Mas ainda assim as pessoas continuam me pedindo pra falar E eu não queria falar exatamente porque todo mundo já tinha dito Teve aquele vídeo do Eli que viralizou, teve o Clarion que falou, teve um monte de gente que comentou Agora até o Alway falou, tipo, eu não tenho necessidade acho de falar mais sobre o Silas Malafaia Além do que, naquele meu vídeo de homossexualidade um ponto final Eu já abordei tudo que eu queria abordar do ponto de vista científico A minha pesquisa científica sobre homossexualidade eu fiz ali naquele vídeo, tá lá Aliás, o pessoal achou o título daquele meu vídeo pedante De homossexualidade um ponto final Gente, eu não quis com aquele ponto final dizer que eu tava dando um ponto final no assunto homossexualidade Eu quis dizer que pra biologia a homossexualidade não é opção e ponto final Sabe, foi basicamente isso que eu quis dizer, mas tudo bem, vai, eu entendo que as pessoas tenham compreendido errado Mas dentro da biologia, e eu acredito que dentro da psicologia também, não há mais discussão sobre essa questão da homossexualidade Ela não é uma opção do indivíduo É só o pessoal das ciências sociais ainda que teima com outras coisas Mas o que acontece, o pessoal das ciências sociais divide em dois tipos Aquele pessoal que nega conhecimento biológico e o pessoal que não nega conhecimento biológico O pessoal das ciências sociais que nega conhecimento biológico, que dê as mãos pro Malafaia e vão pro Quinto dos Infernos E antes que me falem, eu nunca neguei a relevância social também pro assunto da homossexualidade Tanto que eu falo isso naquele meu vídeo Bom, então eu resolvi, ao invés de fazer uma resposta direta ao Malafaia Abordar alguns aspectos de alguns argumentos que são muito comuns de se ouvir contra a homossexualidade Então eu vou aqui falar mais ou menos o que eu penso a esse respeito Você não precisa ter visto o meu vídeo de homossexualidade no ponto final pra ver esse aqui Mas eu sugiro fortemente que você o veja, tá? Eu vou deixar ele linkado aqui embaixo também A homossexualidade é genética ou não é? Muita gente assiste o meu primeiro vídeo e entende que eu falei uma coisa que eu não falei Então eu vou repetir muito claramente isso Eu não disse que a homossexualidade era genética Inclusive eu falei que eu achava pouco provável que fosse Olha lá meu vídeo pra confirmar, eu falei isso Mas também não dá pra ignorar os estudos que indicam que isso é possível Eu falei de epigenética e de alguma coisa que seja congênita Ou seja, algo genético pode ou não ser ativado E caso seja ativado vai depender muito do tipo de ambiente pra ele se manifestar E se eu não me engano foi mais ou menos isso que o Eli falou naquele vídeo lá que viralizou O que eu frisei é que as pesquisas em biologia apontam que O ambiente que realmente interfere nessa construção é o intrauterino e não o extrauterino Ou seja, um feto na barriga da mãe tem capacidade de fazer escolhas? Não, não tem Ou seja, a homossexualidade não é uma opção do indivíduo Ponto Quando o Malafaia fala que não existe um cromossomo gay É sério, ele demonstra uma ignorância tão absurda com relação à genética Que dá vergonha É sério, dá vergonha Sabe por quê? Porque a existência de um gene gay não implica na existência de um cromossomo gay Cromossomos são só a forma como o material genético se organiza Um cromossomo não dá informação nenhuma O gene é que dá informação Um gene gay poderia estar escondido numa perninha de algum cromossomo Aliás, como todos os genes que existem no mundo estão escondidos em algum lugar de algum cromossomo Sabe, você não precisa de um cromossomo extra pra ter alguma coisa gay ou não E aí tem aqueles caras que falam que Deus fez uma mulher XX e o homem XY Tá, vocês precisam estudar um pouco mais também sobre genética Porque tem muito indivíduo por aí que é XXY, XYY ou até X0 Então encerramos essa coisa de cromossomo aqui Pedofilia também não é uma escolha A pessoa não escolhe sentir atração sexual por crianças E isso pra alguns pedófilos inclusive é motivo de sofrimento É por isso que muitos deles inclusive interpretam Que essa vontade deles de fazer sexo com crianças é um chamado pra castidade E aí muitos acabam virando padres, né? Não, mas falando sério agora Eu não sei, eu não tenho a menor ideia da origem da pedofilia Se ela é psicológica, se ela é biológica, se ela é social Eu não tenho a menor ideia disso O que importa pra mim é a consequência da pedofilia posta em prática Um casal homossexual que faz sexo consensual Qual é a consequência que ele gera? Depois duas pessoas felizes, uma de cada lado fumando um cigarrinho Como qualquer sexo hétero ou homossexual consensual gera Agora, quando você tá falando de um estupro, por exemplo Aí não é consensual, aí gera sofrimento e dor O estupro tem que ser proibido Quando você tá falando de pedofilia, gera uma criança traumatizada Logo, deve ser proibido porque a criança não tem culpa disso Muitas pessoas argumentam, inclusive a favor da pedofilia Que uma criança, às vezes, ela consente fazer sexo com um adulto Mas como a criança ainda não tem a capacidade de discernir entre o certo e o errado direito Ela não sabe direito o que é bom e o que é ruim pra ela E outra coisa, o consentimento da criança pode ser sugestionado Por isso que o pessoal chama de aliciamento Você tá tentando convencer uma criança a fazer o que você quer E ela vai fazer porque ela não tem como negar Por isso que isso daí tá errado Ou seja, o pedófilo precisa sim de um tratamento E se não for possível, ele precisa ser sim isolado da presença de qualquer criança Ele nasceu assim, mas azar dele Dançou Eu vou ser sincero, eu prefiro eu nascer cego do que nascer pedófilo Eu acho Pelo menos eu gero problema só pra mim mesmo e não gero pros outros A cura gay deve ser liberada? Eu confesso que eu não veria problema nenhum Se um gay que quisesse mudar de orientação sexual Fosse buscar um tratamento pra isso E vice-versa, não haveria problema num hétero fazer o mesmo também Se um hétero quiser passar a ser gay, também não vejo problema nisso O grande problema, e é por isso que o Conselho de Psicologia não permite isso É que não existe nenhum tratamento de cura gay Não existe Não existe nenhum método testado, bonitinho, com eficácia comprovada Que faça a pessoa deixar de ser gay Não existe Não existe Como eu falei no meu primeiro vídeo O que determina a sua orientação sexual Não é o seu trejeito Não é o seu comportamento É o seu tesão É isso que vai decidir se você é homo, hétero ou intermediários Até onde eu saiba, as curas gay apresentadas hoje Elas só limitam o comportamento Elas não mudam o tesão Na hora H mesmo, o sujeito tá lá pensando no tião E a mulher tá lá pensando na Marião Eu vou deixar aqui embaixo três vídeos, tá? Um do psicólogo Tales Que é conhecido nosso, que fez um vídeo muito legal E dois do amigo meu, que é o Adriano Que ele coloca os vídeos dele com o codinome de Frank Java Ele tem doutorado em Psicologia E ele fez dois vídeos excelentes também sobre esse tema Assistam lá pra ver uma visão da psicologia sobre isso Inclusive, em um desses vídeos O Adriano, o Frank Java, dá uma sugestão de experimento Em que você coloca o cara pelado lá Põe ele pra ver um porno gay E aí você vê o índice de excitação do cara Se começar a subir o negócio lá Tipo... Ih... Será que o Malafaia passa no teste? Coloca ele lá no pornozão, lá peladão, lá Ih, o negócio subindo Ih... Aliás, o Malafaia me lembra muito o Tag Haggard lá dos Estados Unidos Ele seria um Tag Haggard brasileiro, né? Não sei se você se lembra Ele é um pastor super conhecido lá nos Estados Unidos Que também pregava contra a homossexualidade Ele foi hostil com o Dawkins lá no seriado dele, tá? E hoje o cara sumiu Porque o cara foi pego com um garotão de programa Fazendo um monte de surubas lá Tipo... Ninguém mais falou dele, né? Então quer dizer Será que o Malafaia vai ser parecido até nisso, né? Não sei Mas enfim Nenhuma corrente da psicologia que eu conheça Diz que a homossexualidade é uma escolha do indivíduo A explicação da psicologia De porquê que o indivíduo é homossexual É diferente da explicação da biologia Mas... De qualquer jeito Os dois concordam que não é uma escolha Isso só seria possível se ser gay fosse uma escolha E não é Então a criança não vai virar homo, bi ou hétero Ela vai ser o que ela já é Inclusive tem a mãe de um amigo meu Que é psicóloga E trabalha num projeto, sei lá o que Num algum lugar aí Em que eles dão suporte pra crianças que foram adotadas E dentre essas crianças que foram adotadas Aparentemente tem três casais homossexuais Que adotaram crianças Entre homossexuais mulheres e homens Aparentemente você consegue fazer com que o juiz aprove essa adoção aqui no Brasil Dependendo da situação Eu não sei como funciona isso Ela disse que não só essas crianças não demonstram Nada que denote ou que indique que elas são gays Como uma delas, pelo menos Até afirma que não quer casar com alguém do mesmo sexo É uma menina que foi adotada por dois homens Ou seja, não influenciou O que influencia, que foi o que ela me disse É que os casais gays têm uma tendência a serem muito exigentes com seus filhos E isso gera uma discrepância com os outros casais que não são exigentes Ou seja, o que tá faltando pros casais héteros No ponto de vista de educação Tá sobrando nos casais gays Inclusive, olha a lógica Eu não vou nem polemizar aqui, tá? Imagina que uma mãe acabou de ficar viúva E tem que criar o filho dela sozinha E ela tem a ajuda da irmã dela Aquela criança, ou menino, digamos assim Vai ser criada por duas mulheres A mãe e a irmã dela Mas aí não tem problema São consequências da vida Não tem o que fazer Agora se for a companheira dela Ah, é um absurdo Ela vai virar gay E dá pra fazer o vice-versa também com homens Vai te catar, vai A lógica de vocês não se sustenta nem nela mesma Mas uma coisa o Malafaia tem razão Ele fala que na fila de adoção O número de casais homossexuais é minúsculo E é claro Porque o número de casais homossexuais Na sociedade é minúsculo Sabe, isso não é um argumento Pra ser contra ou a favor Se todo mundo virar gay Será o fim da humanidade É sério De todas as frases que eu peguei Essa é a mais engraçada Porque é difícil conceber Que alguém realmente acredita nesse argumento Que acha que 7 bilhões de pessoas Vão ser extintas Porque todas vão virar gays ao mesmo tempo Sabe, como é que todo mundo vai virar gay Aliás Isso inclui quem falou a frase, né Então se isso vale pra quem falou a frase Meu amigo, minha amiga Tá na hora de você sair do armário Aliás, eu acho que realmente Às vezes me parece que as pessoas Que usam esse tipo de argumento Têm medo de virar gay Porque elas falam tanto em escolha Em escolha, em escolha Que eu acho que pra elas Elas mesmas escolheram, né Eu luto pra não ser gay todo santo dia Pô, então pera lá meu amigo Tem alguma coisa estranha Se você se garante Na sua orientação sexual Você tá cagando e andando Porque os outros estão fazendo Ou deixam de fazer Sobre quem eles sentem tesão Ou escambau Os gays são exceção A regra na população E eles sempre vão ser Eu expliquei Particialmente do ponto de vista evolutivo Naquele meu outro vídeo O pessoal nos comentários Aparentemente não entendeu Mas no final do meu vídeo Lá nas fax Eu falo disso Então vocês olhem lá A questão da explicação evolutiva Sempre vai ser uma exceção Sempre vai ser uma minoria Os gays estão fora da curva normal E quando eu falo curva normal Eu tô falando no sentido matemático, tá Eles não são a parte normativa Então eles sempre vão ser minoria E sinceramente falando O mundo tá sofrendo com um monte de coisa Superpopulação Tá com 7 bilhões de pessoas E crescendo rapidamente Eu acho que não seria ruim Até no fim das contas A gente ter um pouco mais de gay no mundo O pirula burro, viu Eles são gays Eles não são estéreis Os gays destroem a família Ok, essa eu vou pegar pesado Porque esse argumento me irrita Eu vejo muitas famílias Serem destruídas por aí Nenhuma foi destruída Por causa da homossexualidade O preconceito sim Destrói famílias A falta de caráter A falta de honestidade O álcool destrói famílias Sabe, o pessoal fala aqui De família destruída Então eu vou perguntar pra vocês aqui Quantos aqui Que estão assistindo esse meu vídeo Foram criados por uma mãe sozinha Porque o pai Saiu de manhã cedo um dia Pra comprar cigarro E não voltou mais Também conheço exemplos de gente Que a mãe deu pra não sei quantos Nem sabe quem é o pai Aí criou o seu filho sozinho Quantos aqui não foram largados Pelos pais Pra serem criados pela avó Ou pelo avô Ou pra serem criados pela televisão Pela internet Sabe, enquanto os pais caem na farra Ou que os pais estão cagando E andando pra você Não tá nem aí O que você faz O que você deixa de fazer Sabe, eu conheço um monte de exemplos E a violência doméstica É o pai que espanca todo mundo Mulher, filho É a babá Ou a empregada Que espanca a vovó Que espanca a criança É o filho que espanca a mãe Depois que fica idosa É a mãe que espanca o filho Quando é criança Inclusive o Malafaia Citou um artigo Que depois o Eli No vídeo dele mostrou Que até a citação Tava toda errada Mas dizendo que 40 e tantos por cento Dos gays São gays Porque foram abusados Na infância O Eli já falou Que tá tudo errado Mas ainda que fosse verdade Ainda que esse dado Fosse fidedigno Você vai vir falar Que quem destruiu a família Foi o gay Não foi o abusador de criança E vocês ainda tem coragem De falar que gay É que destrói a família Ah, vão dar meia hora de bunda Ao invés de ficar lutando Contra a união homoafetiva Vocês deviam voltar Pra década de 50 E ficar lutando Contra a lei do divórcio Sabe, vocês pararam no tempo Meus amigos Vão lá, vai Só pra finalizar Uma opinião curta minha Eu acho que deram Muita importância Pra essa entrevista Do Silas Malafaia Com a Gabi Você vê que graças A todo esse rebuliço Pode ser até que ele ganhe Um programa no SBT Olha que coisa bonita Sabe, eu não quero Calar o Malafaia Eu não quero censura Como muitas pessoas sugeriram Eu não quero que a boca dele Se feche Eu quero que as pessoas Parem de dar ouvidos Pra ele Percebem a diferença? E sinceramente Se ser gay É ou não é Uma opção do indivíduo Isso não é justificativa Pra você tirar direitos De uma parcela Da população Eu vou inclusive Deixar aqui embaixo Algumas reportagens Falando sobre a mudança Do padrão familiar brasileiro Baseado no censo Do IBGE de 2010 É muito interessante Deem uma lida Reflitam sobre isso Obrigado pra todo mundo Um abraço pra vocês E falows